O que é que você está muito quieto? O mundo subiu. O mundo subiu. O que é que você está? Tchau, 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 t Você está muito quieto, cadê todo mundo, cadê todo mundo, o que é que é seu? ... ! , , , a Seu, 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 seu! Ocfor a localizado uma bomba, protege-la. Eu tenho cuidado com os sois, aliás à terra. Encore 10 segundos. Encore 5 segundos. Ocfor a localizado uma bomba. Ocfor a localizado uma bomba. Eu coloco o barbelé em place. Nouveia camada active. S.A.G. desploiado e em serviço. Desploiamento de sistema anti-grenadas. A.G. desploiado e empruntei. 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 A CIDADE NO BRASIL Désamorceurs localisés, desactivez-le. Dernier agent, up ford. On a détruit le désamorceur. Mission réussie. Sous-titrage Société Radio-Canada